Você já conhece o MPDFT Residente? É um programa em que os participantes ganham experiência profissional enquanto a instituição fica mais próxima do ambiente acadêmico e da sociedade. O programa Residente vai reforçar a prestação de serviços do MPDFT em várias frentes. Na melhoria do atendimento, no aperfeiçoamento da tecnologia, na comunicação com a sociedade e na atenção à vítima. Trata-se de uma iniciativa que demonstra nossa disposição em evoluir, acompanhando as mudanças da sociedade e primando pela aproximação com o cidadão. Essa ideia surgiu a partir de contatos com outros ministérios públicos que tinham montado seus programas. E para nós foi um grande desafio, porque é algo novo, porque o programa Residente é mais conhecido na área da saúde. Nessa primeira edição no MPDFT, a seleção foi para as áreas de Direito, Estatística e Tecnologia da Informação, Comunicação, Psicologia e Serviço Social. Mais de 6 mil candidatos passaram por provas objetivas online e subjetivas presenciais, além de entrevistas para as áreas específicas. Quando eu me formei, eu comecei a estudar para o Ministério Público, já pensando em ser membro, em promotor de justiça. E quando eu fiz essa prova, eu lembro que eu falei, isso aqui está igual a prova de promotor para mim. Eu achei difícil do mesmo jeito, do mesmo nível. Eu fiz a prova objetiva, mandei bem, saiu o resultado. E aí fiquei empolgado para fazer a prova de entrevista. Estou bem empolgado para começar, para colocar minhas ideias em prática. E estou bem empolgado. A residência pode durar até 3 anos e os selecionados recebem bolsa de 3 mil reais por mês, além de auxílio transporte. A me parece que o maior benefício que eles têm é de ter a oportunidade de ter esse aprimoramento em termos de formação profissional, no campo da prática e da teoria. Isso enxergando a nossa instituição como um grande laboratório. Esse é um projeto muito interessante, porque dá oportunidade para esses recém-formados participar de um ambiente corporativo real, trabalhando lado a lado com servidores concursados. E para a gente é uma oportunidade ótima também, porque a gente recebe pessoas com a cabeça fresquinha, recém-formadas, com ideias muito diferentes e a gente pretende aprender muito com eles. O que eu poderia dizer para vocês, residentes, que estão chegando aqui no Ministério Público? Aproveitem a oportunidade, porque vai ser um momento muito rico para a formação profissional. Então, desejo sucesso e que o aprendizado venha em abundância para todos vocês. Sejam bem-vindos!